A Sara já foi presa, foram mais cinco presos com ela e o Weintraub, ministro da educação, que se cuide. Está saindo notícia na mídia de que os ministros do STF já foram avisados que o Weintraub não vai durar muito no cargo. Ele ou vai ser demitido ou o Bolsonaro vai procurar uma saída honrosa para o Weintraub. Aí você pergunta, Thiago, o que é uma saída honrosa? E eu respondo, saída honrosa no governo Bolsonaro, em vez dele se demitir, ele vai ser transferido para ser embaixador em algum lugar. Ou vai ser transferido para algum cargo fora do Brasil. Por que fora do Brasil? Porque aí ele não pode ir preso. Porque ele está para ser preso. Ou o Bolsonaro vai dar algum cargo para ele, para que ele mantenha foro privilegiado, ou qualquer coisa para evitar que ele seja preso. Por que? O Weintraub, além dele ter cometido seis crimes naquela reunião ministerial do dia 22 de abril, ele foi no domingo de manhã, logo após, menos de 12 horas depois do STF ser atacado com fogos de artifício, o Weintraub foi na manifestação com aqueles mesmos terroristas, dos quais seis já estão presos, sem máscara, no Distrito Federal é lei que tem que usar máscara, foi até multado por isso, causou aglomeração e falou que, ah, eu já disse o que faria com aqueles vagabundos. Quer dizer, ele chancelou, como se fosse, ele assinou embaixo dos ataques ao STF. E aí a situação dele ficou praticamente insustentável, porque o Bolsonaro, olha só, se o Bolsonaro tivesse todo o apoio das forças armadas que ele diz ter, o Bolsonaro não estaria para demitir o Weintraub, o Weintraub estaria assim, sem, não correria nem risco de ser demitido. Mas o Bolsonaro não tem esse apoio todo, não. E aí ele vai ter que entregar a cabeça do Weintraub ou vai ter que falar, ó, peraí, esse cara não pode mais ser ministro, vamos achar um jeito de salvá-lo para não ser preso, mas ele não pode mais continuar no meu governo. Isso está causando um problemão para o Bolsonaro junto à sua ala ideológica. Ala ideológica quem são? São os olavistas, aqueles que veem a política como somos nós contra os comunistas. E quem discorda do Bolsonaro em uma vírgula já é comunista para eles. Esses pessoais, esses são imbecis, gente muito imbecil, gente que acha que a terra é plana. Eles estão pensando e falando, eu ouvi no Twitter ultimamente, até o Olavo falou, eles estão começando a perceber, pô, o Bolsonaro não manda tudo isso que ele diz que manda. Bolsonaro não falou faz duas semanas, acabou, pô, lembra que ele falou que acabou, que não ia ter mais, que a Polícia Federal não ia mais prender nenhum bolsonarista, não ia mais invadir a casa de nenhum deles. Mas não passou nem duas semanas, tem seis lá presos. Tem seis enjaulados. A Sarah está no lugar dela, enjaulada. Pois bem, cadê? Bolsonaro não mandava em tudo e não manda mais, não manda mais. É isso que eles estão começando a perceber. O Olavo de Carvalho até colocou no Facebook dele, faz algumas horas, ele falou, ó, o mínimo que o Bolsonaro deveria fazer é visitar esses bolsonaristas que estão presos por apoiá-lo. Só tem uma coisa, Olavo, eles não estão presos por apoiar o Bolsonaro, eles estão presos porque cometeram crimes. Dá pra apoiar o Bolsonaro sem ser criminoso. Assim, difícil apoiar um criminoso sem também ser criminoso. Mas eles poderiam apoiar o Bolsonaro sem cometer crimes. Eles são presos pelos crimes deles. Aí o Olavo até falou, será que os generais vão deixar? O Olavo já sacou que os generais não estão com o Bolsonaro. E que o Bolsonaro, ele fica pianinho porque os generais falam, pô, o Bolsonaro para, esse pessoal da ala ideológica, Olavista, é gente muito burra, eles vão te levar pro abismo. Só que os generais também, do governo pelo menos, os que estão no governo, a maioria são generais da reserva, não são mais generais da ativa, não mandam nada nas forças armadas. E eles falam, Bolsonaro, calma, Bolsonaro, não faça cagada. Eles estão meio que com a rédea curta no Bolsonaro, assim, o cachorro rédea curta, pro Bolsonaro não fazer mais coisa errada. Porque à medida que o Bolsonaro vai fazendo coisa errada, o que vai acontecendo? Os militares da ativa, que é quem realmente manda, falam, pô, mas esse cara não tá dando, não dá. Não dá pra defender um cara. A gente tenta gostar de você, Bolsonaro, mas não tá dando. Então, eles não deixam o Bolsonaro ter muita liberdade pra falar o que quer, pra fazer o que quer, e o Bolsonaro fica ali na rédea curta. E os Olavistas estão cada vez mais se irritando com o Jair Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tá mais fazendo o que eles querem. Já já esse pessoal fascista vai achar um novo bandido de estimação e vai começar a abandonar o Bolsonaro. E, ó, vários indícios disso já estão acontecendo. O Bolsonaro, hoje ele foi lá no cercadinho, e os bolsonaristas, o gado dele, começou a irritar e encher o saco dele. Ele já falou, ó, vocês continuarem assim, eu não venho mais aqui falar com vocês. Esse é o fim do bolsonarismo. O STF tá aproveitando isso agora pra falar, vamos reestabelecer aqui a ordem democrática. Esse pessoal tá contra a democracia, vamos continuar a investigação. E vamos atrás de um, atrás do outro, atrás do outro. Ontem foi preso um, foi liberado, ele foi detido. Mas os outros estão presos, vão ficar presos. Então, eles estão com um problemão. E vai ter mais gente presa. Porque esse pessoal, esse pessoal que cometeu o crime de soltar fogos no STF, e esse pessoal que tá no acampamento da Sara, eles já estão todos monitorados pelo STF e pela Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes pediu o indiciçamento de todos eles. Não pediu de um, de dois ou dos líderes, não. De todos eles, por crimes, por vários crimes na Lei de Segurança Nacional. Além deles, o Ventralbe, que eu tô falando, o Ventralbe já, olha só o Ventralbe, ele já foi depor na Polícia Federal por seis crimes, ele ficou caladinho. Mas, quando ele vai encontrar o gado, o bolsonarista, aí ele fala, é, já falei aqueles vagabundos, o que eu faria com eles, tem que prender todo mundo. Aí ele fala, esse é o Ventralbe, e ele é o próximo. Se tem alguém que não tá dormindo, alguém que não dorme bem, é o Abraham Ventralbe. Já, já ele vai ficar no lugar que ele merece, que é enjaulado. Eles não falaram tanto, não falaram tanto. Estamos fechados com o Bolsonaro. Vamos ficar todos fechados numa cela com o Jair Bolsonaro. E, ó, parabéns pro ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender essa galera e que tá indo pra cima. O Ventralbe já foi indiciado por, indiciado não, já tá respondendo por seis crimes. E, quando ele perdeu o foro privilegiado, aí, aí ferrou, Ventralbe. Aí, ferrou. É melhor ele tentar um cargo de embaixador mesmo, pra ver se ele consegue fugir antes de ter decretado a prisão dele. Porque, já, já, quem vai preso é ele. E não vai ser o único. É ele, os 30 lá do Gado 300, mais outros bolsonaristas e o pessoal que financiou. Olha, tem esse, o Louro José, não o Dona Maria Braga, o empresário que parece o Louro José, esse não dorme. Esse cara não tá dormindo. Qualquer momento, a Polícia Federal bate na porta dele com algema e fala, ó, vem, você também vai ser fechado com o Bolsonaro. Você não falou tanto que tava fechado com o Bolsonaro? Vamos fechar todo mundo aqui nessa jaula? Já, já, o Bolsonaro vai ser o último a entrar. Você quer ajudar nisso? É um segundo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos dar um empurrão final no desgoverno. Eles estão cambaleando, eles estão cada vez mais próximos da queda. É a hora da gente se engrandecer. Eu sempre falo aqui, somos maioria, vamos fazer valer a nossa maioria. Curte, se inscreve, compartilhe o vídeo e vamos pra cima deles. Falou.